Fala aí, amigo ligado no Toque Passa, chegando para falar de futebol, é isso mesmo, a bola redonda de volta aqui ao Toque Passa, faz tempo que a gente não fala do nosso futebol, vamos falar do Campeonato Brasileiro, trigésima rodada aconteceu no final de semana e tem alguns assuntos aqui que eu queria tratar com vocês, mas antes eu quero saber a sua opinião, deixa aí o seu comentário, o que você está achando da temporada do futebol brasileiro, do Brasileirão já acabou, o Flamengo já ganhou o título ou então o Palmeiras, sei lá, o Santos vão conseguir, atrapalhar a equipe rubro-negra na busca pelo título do Brasileirão, deixa aí o seu comentário, diz aí quem vai ser rebaixado, dá aquela curtida do vídeo, compartilha o Toque Passa, assina o canal, clica no sininho aqui embaixo para receber notificação sempre que um vídeo novo for publicado. Eu separei alguns destaques aqui deste final de semana e eu vou começar com o sábado, mais uma polêmica com o VAR, o jogo do Palmeiras contra o Ceará, muito discutido o lance, uma imagem que é difícil você entender e isso já aconteceu algumas vezes, esse é só mais um exemplo, são vários e vários lances e que tem essa imagem da linha do impedimento do VAR, esse Corel Draw que eles fazem aí, esse Paint que eles tacam a linha e mostram, só que você não consegue definir nada, é uma imagem que não mostra absolutamente nada e eu tenho minhas restrições com relação a isso no VAR, eu gosto muito do VAR, eu acho que o VAR ele não erra, quem erra é o operador do VAR, a gente tem um problema, a gente tem que conseguir profissionais melhores nesse sistema, inclusive para buscar imagem, parar no momento certo ou então desenvolver um sistema mais eletrônico que dependa mais da atitude humana para conseguir identificar esse impedimento ou não, eu lembro daquela indicação anterior que tinha da FIFA, na dúvida favorece o ataque, eu acho que é um lance muito milimétrico, é muito complicado de se apontar o impedimento ou não, dá para mudar esse sistema também, dá para fazer essas duas linhas que ficam quase sobrepostas, mas aparecer lá em cima alguma indicação, olha, 3 centímetros, 2 milímetros de impedimento, mas que fique claro isso daí e eu acho que é uma questão de tempo para a FIFA ter que rever a regra do impedimento, a International Boarding é discutir essa regra do impedimento, porque convenhamos, com o VAR você vai conseguir pegar esse impedimento de 1 ou 2 centímetros e até que ponto isso aí realmente interfere na jogada, que vantagem o cara levou por 1 ou 2 centímetros na frente, porque tem o momento em que a bola sai, se a bola está um pouquinho grudada no pé ou se ela de fato saiu do pé do jogador que fez o passe, então eu acho que vai ter que ser revista essa regra, talvez ter uma distância diferente do jogador para cá ou para lá, mas tem que rever, é uma regra que a tecnologia vai fazer ter que mudar, desse jeito não dá, porque está causando muito mais polêmica do que facilitando a história, se a arbitragem, mesmo com o VAR, rever e deixa o jogo seguir, ela mostra aquela imagem e fala, ó, está tudo certo, as dúvidas seriam exatamente as mesmas e talvez tivesse menos discussão, a gente já tem a impressão que estava na mesma linha, então é complicado realmente, eu acho que tem que mudar essa regra breve, não dá para esperar muito tempo e a gente percebe também que o problema é mais por aqui, você não vê esses lances com esse milímetro de impedimento ou não acontecerem no campeonato inglês, no campeonato espanhol, no campeonato alemão, os caras usam o VAR, mas você não vê, tanto é que a gente passou até essa imagem, essa dúvida com relação à regra do impedimento e essa linha, quando o VAR foi aplicado aqui no futebol brasileiro, enquanto estava rolando os campeonatos europeus, a gente não tinha essas imagens que geravam tantas e tantas dúvidas. Bom, outro assunto que eu quero tratar aqui é a demissão do técnico Fábio Carilli lá do Corinthians, o Corinthians foi goleado pelo Flamengo, 4x1, tranquilidade, show do Bruno Henrique, 3 gols, o Flamengo mereceu de fato essa vitória, o Corinthians deu muito pouco trabalho e é isso que pesa, eu sou muito, eu seguro demais a história de mandar o técnico embora, porque eu acho que não é culpa apenas do treinador, eu acho que o Carilli é culpado sim, tem culpa nesse fraco desempenho do Corinthians, mas não é o único, o elenco está devendo e a diretoria faz um péssimo trabalho desde o começo de ano. A montagem do elenco, eu sei que tem a participação do Carilli, que trabalhou, que deu aval para esses nomes, mas a gente não sabe exatamente se foram esses nomes que ele pediu, se ele pediu outros nomes que não vieram, se esse era o plano B para vir, mas muita gente que chegou não rendeu o esperado e muita gente que começou rendendo, caiu, por exemplo, o Avelar, teve um bom rendimento, mas caiu de produção, o Manuel começou mal, teve um bom momento e caiu de produção também, o Corinthians não tem meio de campo, o Sornosa nunca rendeu aquilo que a diretoria achou que ele ia render, por mais que tivesse vários torcedores do Fluminense destacando aí que não ia render aquilo lá não. E o Jadson também é um jogador que está aí nos finalmentes, o Corinthians está mantendo ele lá, mas ele não consegue, não vai mais, eu não vejo mais o Jadson recuperando a forma de outros tempos. O Carilli tem culpa porque o time não rende, o Corinthians foi campeão paulista, com vários problemas, consegue um começo, vai mais ou menos no brasileiro e tem aquela ideia de que depois da Copa América as coisas vão melhorar. De fato melhoraram, o Corinthians teve uma sequência de bons resultados depois da Copa América, mas um futebol um pouquinho ainda abaixo do que se esperava. Não era um futebol ofensivo como foi prometido, um futebol com toque de bola, com posse de bola, era um futebol mais reativo, né? Espera dar a bola para o adversário, espera o ataque e aí busca o contra-ataque para fazer seu gol. Só que isso é muito problemático quando você não tem meio de campo, você não consegue armar essas jogadas. E o Corinthians com vários e vários problemas. O Corinthians não deu trabalho nenhum para o Flamengo, coisa que o CSA fez no final de semana passada. O Corinthians perdeu para o CSA, um jogo que de fato merecia ter perdido, né? Foi 2x1, mas poderia ter sido mais. O gol do Corinthians, um jogo de empate, nem veio no momento em que o Corinthians jogava para aquilo, né? Começou bem o segundo tempo, mas foi só isso. A questão, o Corinthians tem jogado 15 minutos mais ou menos por partida e às vezes nem isso. O Corinthians terminou o primeiro tempo contra o Flamengo com 72% de posse de bola para o time rubro-negro. Isso aí é um absurdo para um time do tamanho do Corinthians. Se o CSA vai jogar no Maracanã contra o Flamengo e tem 28% apenas de posse de bola, ok. Agora, o Corinthians encarando o Flamengo, o Corinthians brigando por uma vaga na Libertadores, eu acho que fica abaixo. Eu acho que o trabalho do Carilli ficou devendo muito nessa segunda passagem dele pelo clube como técnico principal, né? Conquistou tudo na primeira passagem, mas agora ficou devendo. E eu não sei muito bem o que esperar. Qual que vai ser a atitude da diretoria com relação a um novo treinador? Eu gosto do nome do Silvinho, acho que é uma alternativa, uma experiência diferente. Tiago Nunes, o Nunes também é outro, técnico atletico paranaense, é outro nome interessante que se discute. Acho que não tem que cair naquela besteira de apostar naqueles velhos treinadores de sempre, como fez no passado, né? Quando foi atrás do Oswaldo de Oliveira, como foi atrás do Cristóvão, aqueles nomes de sempre que não geram resultado. Eu acho que o Corinthians passa por mais uma temporada ruim por culpa, principalmente, da diretoria. Planejamento errado. O Corinthians gasta muito dinheiro e contrata muito mal. Muitos jogadores para a mesma posição e um trabalho mal feito. Eu não sei se tem o departamento de análise que está lá, mas eu não sei se está sendo levado a sério como deveria. Se está dando uns reports e as pessoas estão lendo aquilo lá e mesmo assim contratando jogadores que talvez não devessem ser contratados. Essas são as minhas opiniões, eu quero saber a sua. Deixa aí o seu comentário, curte o vídeo, assina o canal e aquele abraço!